Olá pessoal, é com a neve começando a cair lá fora que eu começo esse vídeo e eu vou fazer empates para falar sobre dirigir no inverno e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pneu de inverno. Quando o clima começa a ficar meio assim, é muito normal aqui no Canadá que as pessoas coloquem um tipo de pneu, que é um Winter Tire, um pneu bem específico para clima gelado. Aqui no Canadá todos os carros são bem diferentes dos outros lugares do mundo, por exemplo os carros do Brasil, até carros normais que você tem nos dois países, o Corolla, o Civic, todos esses carros são bem diferentes aqui, principalmente pela parte de engenharia e o inverno é o que dita o mercado aqui para os carros, então os carros tem que durar durante o inverno, porque em algumas regiões, por exemplo, nessa cidade que a gente mora aqui, o inverno é bem prolongado e aí toma conta pelo menos aí as temperaturas negativas, toma conta pelo menos de seis a sete meses do ano, ou próximo disso, vai depender de cada ano. Então isso dita o mercado e quando chega essa época de frio aí, o pessoal muda para esse pneu de inverno. A diferença de um pneu normal para um pneu de inverno, aqui o pneu normal, os carros saem, eles vão sair quando você compra, o pneu normal é um pneu que eles chamam de All Season Tires, é um pneu para todas as temporadas ou muito normalmente o pessoal fala pneu de três temporadas. É um pneu que faz, ele é bom para basicamente tudo, mas ele não faz nada muito, muito bem. Então o pneu de inverno, quando começa a entrar essa, quando a temperatura chega abaixo de sete graus, é quando o pneu de inverno começa a ter um efeito bom, comparado com um pneu normal. O pneu de inverno, o tipo de borracha é diferenciado, é um composto de borracha que não endurece em baixas temperaturas, então ele continua bem mole e enfim, todos os cravos, toda a tecnologia, existe uma puta tecnologia, porque esses pneus são caros. Quando abaixa a temperatura de sete graus, para baixo, a borracha normal do pneu começa a ficar dura e você vai perdendo aderência e aí começa a entrar gelo e neve. Então esses pneus de inverno são feitos para conseguir sobreviver e é claro, é muito, muito claro ver quando tem a nevando, quando está nas estações de inverno, quem tem um pneu de inverno, quem não tem, porque quem não tem são as pessoas que atolam e ficam e perdem horas e horas e horas tentando empurrar seus carros e causam acidentes e tudo mais. Então assim, o pior pneu de inverno, o mais barato, é melhor do que o melhor pneu de todas as temporadas, de um all season tire, porque o composto é diferente, a tecnologia do pneu é diferente. Então, e assim, eu particularmente, acabei de colocar o pneu aqui nesse carro, custou por volta de 850 dólares, né? E daí você fala, porra, mas nossa, é caro pra caramba. Sim, alguns lugares onde você vive é obrigatório botar o pneu de inverno ou senão você toma multa. Durante o inverno, por exemplo, em Ontário, que é Toronto, Ottawa, em outros lugares é obrigatório, em algumas outras províncias não é obrigatório, é opcional. Aqui na província de Manitoba, onde eu moro, na cidade de Unipeg, não é obrigatório, mas a conta é muito simples, assim, se você entrar num acidente, tiver um acidente, aqui você vai aumentar o seu seguro, porque você vai diminuir o seu score, mas o seu seguro aumenta automaticamente a cada acidente que você tem. Então, quando você coloca um pneu de inverno, você reduz essas chances de acidente, né? Então, assim, a longo prazo você tá salvando dinheiro se você não tiver nenhum acidente ou você tá estendendo a vida do seu pneu normal, porque você não está usando ele durante o inverno, então, só que você prolonga a vida dos dois pneus. E se você usar um pneu normal no inverno, ele gasta muito mais, porque ele não está nas condições normais. Eu, particularmente, acho que vale a pena o investimento. Existem, aqui na província onde eu moro, Manitoba, eles existem um financiamento, onde você pode fazer em até 4 anos, dividir esse com 5% de juros, onde você pode fazer isso, dividir, né, até, enfim, sei lá quantas vezes são aí. Algumas lojas, aí você pode até ver, pra quem mora no Canadá, dá uma olhadinha na Canadian Tire, faz um cartão de crédito lá, você pode dividir o seu cartão em 24 meses. Eu dividi esse, eu botei um pneu com uma qualidade alta, por isso foi esse valor de R$800 e pouco. Pneu de inverno, você pagou, você vai levar. Então, se for uma qualidade baixa, não vai ser aquela coisa maravilhosa, mas vai ser melhor do que um pneu normal. Então, assim, vai até R$1.200 e vai de R$500 a R$1.200. Então, mas dá uma olhada, porque pro meu pneu sai R$35 por mês. Então, pra mim é uma segurança, eu preciso do carro pra poder trabalhar, eu trabalho longe, então, e eu preciso chegar, né, eu preciso chegar a tempo. Então, assim, e particularmente, o que que eu penso? Pra quem tem filho, pra quem tem segurança em primeiro lugar, é mandatório, né, você tem que pensar que você evitando acidentes, se você tem um filho no seu banco de trás, cara, é impensável. Segurança em primeiro lugar, segurança pra todo mundo, pra você, pro seu carro, pra sua família e pras outras pessoas em volta, né. Então, eu encorajo todo mundo a comprar um pneu de inverno, não seja, não tenta economizar nisso, porque é dor de cabeça, você vai atolar, você vai, as chances de você causar um acidente são bem grandes, e não adianta, assim, você pode falar, não, mas eu sou um bom condutor, tudo. Beleza, eu sei de muita gente que não usa, eu sei de muita gente que tá acostumado, mas se você puder ter, é uma segurança extra, faz bem pra todo mundo, cara, faz bem pro seu bolso, se você evitar um acidente, se você tiver um acidente, você vai gastar 900 dólares em 3, 4 anos, até conseguir subir o seu rating de novo no seguro, então, e é o preço do pneu, cara, então, eu não consigo entender razões de por que não, não colocar o pneu de inverno. Então, assim, o pneu de inverno vai ser essa, vai ser, é o seu sapato, cara, assim como você tem um, no verão, o pessoal tem uma bota pra andar na neve, se você andar com o seu sapato normal, você vai escorregar e vai cair. Uma coisa acontece, o pneu é a bota do carro, é o sapato do carro, então, se você andar com o que você anda todo dia, numa condição diferente, vai ser diferente, assim como tem pneu feito pra você andar na lama, assim, tem pneu feito pra diversas coisas, o pneu pra corrida, né, pra aderência maior, pneu de verão, bom, então é isso, então, você aumenta a vida do seu pneu normal, você economiza a longo prazo, tudo bem, às vezes é um pouco salgado no começo, mas é necessário. Então, assim, o pneu de inverno é uma necessidade e é a parte número 1 pra você sobreviver com o carro no inverno, né, se não é muita dor de cabeça. Então, essa é a parte número 1, se você tiver qualquer dúvida aí de recomendação de pneu, esse tipo de coisa, manda aí nos comentários, ou manda um e-mail pra mim em carros.canadá, arroba gmail.com Dá uma olhadinha no Instagram, eu tô começando a colocar as coisas lá, tem o meu pessoal, tem o meu que eu tô criando pro canal aí, ou se não, deixa nos comentários. E, pessoal, é isso, assim, eu não quero ficar prolongando o vídeo, fazendo muita coisa longa, mas estamos aí. Qualquer dúvida sobre pneu de inverno, manda aí, tá bom? Valeu, um bom final de semana pra todo mundo, obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tá dando uma força aí, divulga que a gente vai fazer um trabalho bem legal, tá bom? Um abraço, um beijo pra todos, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho